Sou de Morada Nova, Minas Gerais, novata na agência True Love e Anjo Meu, agência renomada do Sr. Edson. Me cadastrei através de uma amiga que fez um ótimo relato sério da agência. Então vamos lá, né? Eu estou aberta a um relacionamento sério, sou divorciada, tenho uma filha adulta, coçada em direito, independente. Eu sou divorciada, independente também, moro sozinha e aguardo alguém que tenha os meus princípios e que queira um relacionamento sério, me procure na agência do Sr. Edson. Sou uma pessoa alegre, gosto da natureza, fui criada na zona rural, então não tem nada contra fazenda. É o que às vezes as pessoas falam, ah, você é muito urbana, mas não sou. Eu vim das raízes da zona rural. Então, não tem nada contra. Um beijo. Aguardo vocês. Gostou de um de nossos perfis? Cadastre-se agora em nossa agência. Ou fale no WhatsApp 619-830-388-58, diretamente com um de nossos cupidos profissionais. Vou ficar te esperando, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.